Oi Cris, estou aqui de novo para dar algumas dicas para os nossos telespectadores sobre carreira. A questão sobre como se destacar no mercado de trabalho, ela é uma pergunta importante, porque às vezes a gente vai, talvez vá chover no molhado, dizer coisas que pareçam óbvias, mas são as características que são mais difíceis de serem encontradas nos profissionais. Uma boa qualificação, sem dúvida, ajuda o profissional a ser reconhecido profissionalmente. Outras características importantes e desejáveis para o mercado de trabalho também são a boa comunicação, pessoas que tenham fluência verbal e escrita, que se comuniquem com clareza, com objetividade. Profissionais comprometidos, ou seja, aqueles que são envolvidos realmente e interessados pelo trabalho, aqueles que dão sugestões, que querem contribuir para a melhoria do negócio. Profissionais com proatividade, que tragam ideias, que colaborem, que mesmo que não seja a sua função especificamente, estão colaborando com os colegas sempre que necessário. E alguns diferenciais, que hoje parecem que são banais, mas a fluência em idiomas é altamente requisitada. O Brasil é um país que está sendo visto pelo mundo inteiro, com oportunidades em empresas multinacionais, muitas empresas investindo aqui no Brasil, além dos conhecimentos técnicos da própria área. Bons profissionais precisam continuar investindo na sua formação acadêmica por algum tempo ainda, depois da sua formação. E essas características e o conjunto delas vão tornar um profissional muito desejado para o mercado de trabalho. Eu convido, então, os nossos telespectadores a conhecerem o meu site, que é o www.videcarreira.com.br Eu trabalho com orientação profissional e de carreira, e aqueles que quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, fiquem à vontade visitando o meu site.